Chegamos As partes acham bonito, mas eu falo é um estilo que a gente gosta As meninas da pecuária é top, é top Quando o berrante toca, a mulher dá no galope Quando o berrante toca As meninas da pecuária é top, é top Quando o berrante toca, a mulher dá no galope Quando o berrante toca, a mulher dá no galope Galopar, 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 galopar Cê gosta do galope e das meninas da pecuária Galopar, galopar, galopar Eu tô gamado no galope das meninas da pecuária Chegamos, o diferente é fácil, conhecer a gente de chapéu e bota Traiada a todo centro de camisa, de brilhante atualizando a moda Eu vivo na lidar do carro, de ralo, cor de cavalo, no tipão da roça As partes acham bonito, mas eu falo é um estilo que a gente gosta Só você! As meninas da pecuária é top, é top Quando o berrante toca, a mulher dá no galope Quando o berrante toca, as meninas da pecuária é top, é top Quando o berrante toca, a mulher dá no galope As meninas da pecuária é top, é top Quando o berrante toca, a mulher dá no galope Galopar, 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 não para Cê gosta do galope e das meninas da pecuária Galopar, galopar, galopar Eu tô gamado no galope das meninas da pecuária